Música Os DJs internacionais querem vir tocar no Rio de Janeiro e basicamente porque você tem pessoas competentes por trás desses eventos hoje como a Direkta, por exemplo, que está organizando o Rio Music Conference tem feito eventos incríveis para bastante gente, organizados e os estrangeiros que vêm tocar que saem felizes da vida Música É verão, a cidade vai estar lotada, o evento está em Copacabana, ou seja, tem tudo para ser um sucesso Música A cena eletrônica no Rio está sendo manejada por pessoas competentes, ou seja, já não acontecem aqueles problemas que a gente via acontecendo há 10, 15 anos atrás hoje em dia você vê eventos grandes para 15 mil pessoas, 10 mil pessoas na super paz, bem organizados e bom, eu acho que enfim, é isso e você vai ter um universo de pessoas que vão estar aqui pessoas determinantes dentro da cena empresários, donos de clubes, DJs, produtores donos de empresas de equipamentos empresas que representam marcas estrangeiras aqui ou seja, vai estar tudo acontecendo aqui no Rio de Janeiro O Rio Music Conference vai ser, digamos, um evento divisor de águas dentro da cena eletrônica brasileira Música Música Música